Fala aí, campeão! Você já conhece nosso canal no YouTube? É a TV Sampaio. É onde você acompanha tudo o que acontece no Sampaio Correia. Tem cobertura de jogos, podcast com os jogadores e muitas promoções para quem é torcedor. Basta se inscrever e concorrer. Temos sorteio de ingressos para os Jogos do Sampaio, camisas oficiais e prêmios especiais. Para se inscrever, clique no link aqui na descrição. Você se inscreve e a gente cresce! Vambora, Sampaio! Salve, salve, torcedor tricolor. Salve, salve ao nosso Sampaio Correia Futebol Clube. Time dessa bandeira maravilhosa. Time desse escudo lindo. Aumenta o som do hino do tricolor de São Pantanel. Aumenta aí! Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos apaixonados pelo maior do Maranhão. Aumenta o som aí, videomaker! Aumenta o volume em casa também. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida do meu Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo. Veste gigante do esporte, constante duelo. Sampaio Correia, time de escola. Maior torcida, tradição e futebol. Maior torcida, maior tradição. Único time de campeão das duas regiões. Sampaio é campeão do Norte. Sampaio é campeão do Nordeste. Sampaio é semifinalista, o primeiro time do Nordeste a bater numa semifinal de uma competição internacional que foi a Copa Comebol, lá em 1998. Sampaio Correia colocou um público maior que a seleção brasileira. Dois dias depois, o Brasil jogou aqui contra a Yugoslávia com o Luxemburgo lá, comandando a seleção nacional. E o Sampaio Correia conseguiu colocar um público maior, mais de 100 mil pessoas. Histórico no estádio Castelão. Sampaio Correia, pai do Havaí na ressacada, tomou de 5. Sampaio Correia, pai do Cruzeiro, no Mineirão, ganhou de 1x0. O Vasco é freguês, perdeu as últimas 3. O Botafogo foi campeão da Série B, mas perdeu para o Sampaio aqui. Renato Gaúcho, fala, 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 perdeu para o Sampaio. O Palmeiras, todo poderoso, veio aqui e perdeu. Com o show do Edgar. É esse time de tanta tradição, de tanta glória, que não consegue nem ver os adversários no retrovisor, porque é o maior campeão da história do nosso estado, com mais de 30 títulos. São 36 vezes Sampaio Correia campeão. 10 títulos a mais que o segundo colocado. 20 títulos a mais que o terceiro. Uma história que você não pode escrever, você não pode contar ela em sua totalidade, porque ela começou, ela segue vitoriosa, e não tem data para acabar. É infinita a história, a tradição que tem o maior do Maranhão. Sinta orgulho de vestir a camisa do teu time do coração hoje. Hoje é dia de você vestir esse manto. Seja esse, seja o tricolor, seja a camisa promocional, seja o teu manto oficial, seja aquela camisa que você tem, que é do teu time do coração. Hoje é dia de você colocar, na tua foto do Instagram, o escudo do maior do Maranhão. Sinta orgulho de ser maranhense, de torcer pelo teu time. E, acima de tudo, ser Sampaio Correia Futebol Clube, na alegria, na tristeza. Muito obrigado ao Universo Tricolor. Sabe por quê? A TV Sampaio Correia chegou em um dos piores momentos dos últimos anos que o ano passado. E você, torcedor, esteve com a gente todos os tempos e todos os momentos. Os bons, os difíceis. Éramos 21 mil. Somos quase 40, ultrapassamos a barreira dos 38 mil. 38 mil, não só inscritos. 38 mil apaixonados, afliccionados, loucos, que respiram Sampaio Correia 24 horas por dia. Esse é o nosso Tricolor. E vem com a gente, porque aqui é Sampaio em todos os momentos. Eu separei alguns momentos marcantes pra mim, marcantes, eu tenho certeza, pra você. Momentos históricos, e faltaram muitos. Porque nós temos a maior tradição do Maranhão, e uma das histórias mais lindas de um clube de futebol desse país. Nós somos Sampaio Correia! Somos a finalização do Arlindo Maracanã, é gol! É gol, 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 é gol! É gol, 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 é gol o gol, na larga do pênalti, o Maestro tava lá, deu um bico na bola e mandou pro fundo do gol, fazendo o gol da Bolívia, 47, é pra pintar o gol da classificação agora galera, eu tô sentindo que é agora a bola do jogo, é o gol da classificação boliviana, autorizado, partiu, pé direito na bola, só que levantou o Leandro Kivel, não consegue tocar, ela vai voltar a dominar ainda pelo time do Sampaio, finalização de luz, cabeçada, é gol! Gol! De Paulo Sérgio, é da Bolívia querida, é do Sampaio Correia, eu disse, eu só vou dizer que o Sampaio tá eliminado, quando o jogo terminar, jogada na área, Paulo Sérgio de cabeça girou, ele conseguiu desviar, mandando a bola pro fundo do gol, colasso, no ângulo, indefensável pro goleiro do time do Fortaleza, foi ele, Paulo Sérgio, zagueirão do time tricolor, sacudindo a balando, enchendo de felicidade o coração da galera, detona a tricolor, sacode, abala tudo o tricolor, Paulo Sérgio é o nome do gol, aos 48! 4 minutos do segundo tempo! Fora, começa indo pra cima o Sampaio Correia, ligeiro! Em menos de um minuto já tem um esquinal do setor da direita, me agrada muito de ver essa postura tática do time boliviano nesses primeiros minutos de jogo. Vai pra cobrança desse canteio, Danielzinho, Maracás já tá dentro da área, esperança de gols boliviana, observa, torcida ainda chegando ao Castelão, cruzamento, vem perigoso, Willian! Gol! É da Bolívia, querida! É do Sampaio Correia! O Willian, o artilheiro do ano do time tricolor, subiu livre, com muito oportunismo fez a festa da galera, mudando os zagueiros, viseu o grandalhão Thiago e mandou a bola pro fundo do gol! É gol importante, é gol de final, é gol decisivo na Copa do Nordeste pra Bolívia, querida! Vai pra cima do Bahia logo no começo do jogo o Sampaio! No embalo da galera, o Willian! Sampaio Correia 1! Time que não desiste até o final, vai buscando gol! Tá aí o Léo, botou a bola pro Vinícius, inversão do jogo agora com o Gregory! Gregory observa, cruzamento vem na grande era, a bola vai passando por todo mundo, deu de zagueiro, Zé Rafael! E aí tem contra-ataque, se marcar o gol é gol do título, são 4 jogadores do Sampaio contra 2 do Bahia, é só inverter, tá livre, o Wellington Rato pra fazer gol do título, ajeitou, bateu pra fora! Impressionante a chance que perde o Sampaio, poderia ter prendido até mais a bola lá na frente, né, Ligeiro? E se eu pudesse fazer a inversão, botaria só Brau nesse lance, certamente poderia sair pro abraço. 49,50! 1 minuto só pra terminar o jogo, praticamente, Bahia tenta, Sampaio tem que bloquear esse ataque, ó, chega agora, com Edgar Júnior, abre o pedido ali, ó, cruzamento vem perigoso, pode pegar o preço alto, o time do Sampaio correu, o direito da bola, vai entrando, vai entrando e sai! Milagre na Arena Fontenava! Não entra a bola do Bahia! Você observa de novo, Sampaio teve a bola do jogo no lance anterior, e quase o Bahia empatando André, salva o Sampaio de novo, e tem escanteio, pode ser a última bola do jogo, a Leone cruzou, Maracás o monstro foi lá pra atirar, no complemento chegou também o Rodrigo Fumaça, ninguém vai, o goleiro também tá na área, o Anderson, cruzamento vem, André! E aí! Garantiu o título aí! É pra acabar! É pra acabar o jogo! 50 minutos e 40! Comemore, torcedor maranhense! Comemore em todo o estado! Dispara aí o hino da Bolívia, querida! Tá aí o hino tricolor! Vai terminar o jogo! André vai refugio e vai acabar! Dispara o hino da Bolívia, querido, um dos mais belos do Brasil! O Sampaio é campeão do Nordeste! Cara, lágrima vem, porque momentos marcantes, cara, lindos, lindos, lindos. Quando você vai ver, é porque o tempo vai passando e não dá nem pra descrever o tanto de... Cara, muita coisa, muita coisa. É, tem até que respirar mais forte aqui, esses momentos maravilhosos. Esse último lance aí do André, meu Deus do céu! Eu não sei como é que eu consegui transmitir, porque eu lembro que... Puxa, dois minutos faltando pra acabar o jogo, foi embora o profissionalismo meu e do Ligeirinho lá na difusora. Foi embora tudo, porque era mais um torcedor ali. Ver o nosso estado com a bandeira tremulando no mais alto do pódio, é algo sensacional. O que eu sonhava quando cheguei na crônica esportiva do Maranhão. Eu via muita gente falar mal do futebol maranhense, com aquela sempre influência do futebol do Rio de Janeiro, de São Paulo. E o nosso futebol foi crescendo graças ao Sampaio Correia. O Sampaio Correia foi plantando semente por semente aí ao longo dos últimos 15 anos. Isso é inegável, precisa ser reverenciado, precisa ser dito. E o Sampaio Correia, ao longo dos últimos 16 anos, mudou o futebol do Maranhão de prateleira. A gente tava lá embaixo. Agora estamos, mesmo com o rebaixamento no ano passado pra Série C, numa prateleira bem maior. Isso foi muito trabalho, fruto de muito trabalho de todos que fazem o Sampaio Correia Futebol Clube. Eu cheguei agora, cheguei no ano passado. Eu acompanhava a distância, contava as histórias. Agora eu tô aqui dentro. Isso é um orgulho demais. Uma decisão difícil, porque eu saí praticamente da comunicação. Continuo ainda na TV, mas do rádio, que era a minha paixão, saí. Tive que sair pra estar aqui hoje, contando essa história maravilhosa e tendo o privilégio de apresentar o Sampaio Foco no dia do aniversário do Sampaio Correia. Então, parabéns ao presidente do clube Sérgio Frota, presidente deste time do Sampaio Correia Futebol Clube, presidente vitorioso. Parabéns a todos que fazem parte do dia a dia do Sampaio Correia, do irmão lá na portaria, de todos que trabalham logo na entrada, aguardando e chegando ali os jogadores e cumprimentando logo. Eles já cumprimentam essas pessoas quando chegam aqui. Aos elador aqui do CT, as cozinheiras, as donas marias da nossa Bolívia querida, a você, torcedor do grande universo tricolor, de nos dar essa audiência gigante a cada dia. A TV Sampaio batendo recorde, atrás de recorde, mas não por causa, especificamente, daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós procuramos fazer sempre o melhor e buscando a cada dia melhorar. Mas a marca Sampaio Correia é muito mais forte do que qualquer um que está aqui. Muito obrigado, universo tricolor. Parabéns para você, torcedor do Sampaio Correia, que salve o nosso tricolor. 101 anos de muita tradição. E eu coloquei pouca coisa aí, hein? Coloquei pouca coisa. Um abraço para o narrador Gilson Rodrigues, hein? Meu respeito, parabéns pelo jogo lá de 2019. Eu também transmiti esse jogo, na época, pela Rádio Timbira. Nós tivemos a oportunidade de imortalizar. Um amigo da página Sou Sampaio, no YouTube, foi quem fez a edição. E na edição tem as duas narrações. E eu até falei para o Eric Jordan, coloca do Gilson hoje para dar essa mesclada, porque tem muita gente que contou a história do Sampaio Correia também. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço para o Laércio Costa. Eu procurei a narração de 97 dos gols do Barão, lá em 1997. E hoje não vamos colocar. Mas um compromisso que eu tenho com o Laércio Costa, pela história que ele tem, nós vamos colocar na quinta-feira, viu? No dia de TBT. A narração histórica do título brasileiro contra a Francana, lá em 1997. Uma das narrações mais lindas da história do rádio brasileiro, que foi o acesso do Sampaio. Então nós sempre tivemos esse privilégio de contar a história desse clube tão lindo e tão tradicional. Torcedores participando comigo. José Sotero, parabéns pelo seu aniversário, minha Bolívia querida, rumo à Série B. Francisco Castro, muitos anos de glórias. Canal do Neblina. Já criaram o Canal do Neblina, viu? É. Tu não criaste... Ah, não, ele mesmo. Foi o Neblina. É. Canal do Neblina. Foi o próprio que está aqui. Agora, só que ele não é membro do canal. Se torna membro aí, Neblina. Pelo amor de Deus. Para de... Como dizem no interior de tua canhendice. Bruno Brito. Young Bruno está aqui com a gente. Milton Santos. Feliz aniversário, minha Bolívia querida. 101 anos de glória. Samuel Ribeiro. Sampaio, maior do Maranhão. Auxílio Moreira. Parabéns, minha Bolívia querida. O maior do Estado. Parabéns ao presidente Sérgio Barbosa Frota, que já fez muito pelo Sampaio Correio e continua fazendo. Samuel Ribeiro. Está falando em relação à contratação de jogadores. Vamos já falar. Sampaio está no mercado. Já contratou quatro. Vai trazer mais. Henrique Frazão. A Bolívia querida é digna de todos os aplaudos. De todas as homenagens. Valeu Sampaio Correio. Pedro Paulo. Está aqui também participando. Valeu Pedro Paulo. Milton Júnior. Eu estava nesse acesso do Sampaio contra o São José do Rio Grande do Sul. Fernando, camisa 10 não vem? Vem sim. É o presente que você vai ter. Tem seis ainda presentes. Já tivemos quatro. Clemilson Trindade. Eu sempre gostei desse Luiz Eduardo desde que jogava pelo Luverdense. Sempre pedi ele no Sampaio e nas páginas oficiais do clube. Aí ele vai lá e faz o gol do nosso acesso para a Série B de 2020. Só que jogando pelo São José. Aquele desvio no cruzamento do Rodrigo Andrade. Eu imortalizei o gol do Rodrigo Andrade porque foi do Rodrigo Andrade. Dorival Gomes Fonseca. Parabéns Sérgio Frota. O que seria da Bolívia querida se você não estivesse na presidência do nosso Sampaio? Parabéns Sérgio. Estou contigo. Eide Fernando. Foi emocionante. Antoninho. Parabéns a minha grande Bolívia querida. Marcos Célio Pinheiro Frazão. Rumo à Série B. Paulo Sérgio. Começou a minha paixão pela Bolívia querida com meu pai me levando aos estádios de futebol. Alan Jorge. Feliz aniversário minha Bolívia querida. Francisco da Silva Almeida. Boa tarde. Ele está lá em Diadema. Vamos embora Sampaio. Então vai mandando a tua mensagem aí. Na medida do possível vamos mostrar também algumas na tela para você que está acompanhando o nosso programa Sampaio Foco. Tá bom? Programa de 100 anos do Sampaio Correia Comércio. Hoje tem muita coisa, hein? Hoje tem muita coisa, né? Videomaker. Hoje, por exemplo, tem repórter por um dia. Sócio torcedor. Repórter por um jogo. Reportagem muito legal. Onde vamos ter a participação da Ana Paula, da Maria Clara, da Tati e da Juliana. Muito legal. Parabéns ao Anderson Mello. Parabéns à nossa produção. O Ronald Felipe estava com você também. O Eric Jordan. Eles trabalharam nessa edição. E ficou um material bem legal. Parabéns às torcedoras repórteres que participaram com a gente, hein? A nossa homenagem com os gols. Os melhores momentos já já do clássico. Entrevistas com os jogadores do Sampaio Correia analisando o clássico. O basquete triturou. Grande vitória sobre um dos rivais favoritos ao título também. O time do SESI Araraquara. Enfim, muita coisa no nosso programa de hoje. E hoje vai ter um evento daqui a pouco na Arena T9. Lá no Coafuma, próximo da loja oficial do Sampaio Correia. Esse grande evento acontece daqui a pouco. Onde teremos um jogo de futebol bem legal. Envolvendo sócios torcedores do Sampaio Correia Futebol Clube. Então, cento e anos de muita tradição. Jogo comemorativo. Você é nosso convidado. Já tem os inscritos para jogar, não já? Já acabou a cota de jogador? Ainda tem vaga ainda? Então, se você quiser jogar, entre em contato agora com a nossa produção. Jogo comemorativo pelo Cento e anos da Bolívia Querida. Partida entre os sócios torcedores. Hoje, 8 da noite, na Arena T9. Próximo à loja oficial do clube. Só colocar aí no GPS do teu carro que você vai chegar. O Felipe está confirmado, vai estar lá. O Cortez vai estar lá. O Pimentinha vai estar lá e o Eloy. Você tem dois jogadores. São dois dos maiores jogadores da história do Sampaio Correia lá. O Felipe que está fazendo história. A defesa de 2 milhões de reais. E o Cortez que dispensa a tradição campeoníssima no futebol. Então, vamos lá. Ação promocional com entrega de medalhas, inclusive, para quem comparecer hoje na Arena T9. Eu espero você. A TV Sampaio vai estar lá. Nós vamos narrar o jogo, os gols aí da galera. Vamos colocar aqui ao longo da semana para você. Então, você é nosso convidado para participar desse jogo comemorativo pelos 101 anos da Bolívia Querida. Logo mais, hein? Vamos juntos. Tá certo? E agora vamos seguindo com o nosso programa de hoje, mostrando os melhores momentos. Faltou gol no Super Clássico. O Sampaio Correia, embora tivesse todo o domínio, principalmente no segundo tempo, não conseguiu marcar e ficou no zero a zero. Mas antes eu vou dar o recado da FixTel Nordeste. A FixTel tem a melhor qualidade, a maior velocidade da internet aqui no estado do Maranhão. Acesse agora aí o arroba FixTel Nordeste lá no Instagram para descobrir todas as novidades que a FixTel tem para você. Você pode contratar nesse telefone que está bem aqui. A FixTel tem planos a partir de R$99,00, com uma velocidade que varia entre 300 MB e 1 GB de potência. Eu vejo muita gente dizendo, ah, FixTel, aqui não é FixTel. Então, procura saber, cara. É só entrar em contato com a FixTel para saber se está passando aí no teu condomínio, na tua rua, no teu bairro. Cobre da FixTel. Ah, FixTel, vocês têm que vir para cá. Então, a FixTel vai dar um jeito de estar em toda a cidade. Em toda a cidade. Vai na fé que já já a FixTel vai estar por aí. Estamos também com o Sócio Universo Tricolor. Está chegando a Copa do Brasil, hein? Está chegando a Copa do Brasil. Se você se tornar Sócio Universo Tricolor, já pagando a sua primeira mensalidade, você não vai ter problema nenhum. Pode ser o valor que for, o ingresso, o aniversário que for. Você vai ter acesso ao Estádio Castelão. Quem bem avisa, amigo é. Seja Sócio Universo Tricolor. Acesse www.sampaicorreiafc.com.br. E um detalhe, se você fosse Sócio, você estaria hoje participando do evento. Então, vamos juntos. Se torne Sócio Torcedor do Sampaio Correia Futebol Clube. E o nosso programa tem apoio da PagBet. A PagBet simplesmente tem as melhores cotações, apostas a partir de R$1,00. Quer shout na hora que você quiser? O QR Code está aqui, no dia do aniversário da Bolívia Querida, para dar sorte, hein? Vai lá nesse QR Code e lá você pode acessar a página da PagBet. Se você já tem cadastro, login e senha. Se você não tem, se cadastre rapidinho. É muito rápido. Mas aponta o celular rapidinho aí, ó. Rapidinho, ó. Vai lá. Aponta o celular e vai direto para a página da PagBet. Quer participar dos jogos? Quer comentar nas partidas? Junto com o Rodrigo Barbosa, com os nossos comentaristas, se torne membro oficial do canal do Sampaio Corrêa. Você se tornando membro oficial do canal do Sampaio, você vai estar ajudando a equipe da TV Sampaio, vai estar ajudando o teu clube. Por quê? Esse recurso já vai direto para a conta do Sampaio Corrêa. Apenas R$7,99 por mês, menos de R$8,00. Você vai estar ajudando o teu clube do coração. Beleza? Põe na tela, Edson Reis, então, os melhores momentos do jogo entre o Sampaio Corrêa e o Motoclube, jogo disputado no sábado. Faltou gol, né? Faltou gol e, infelizmente, não tivemos o resultado positivo. O Sampaio Corrêa não conseguiu marcar e acabou ficando no empate 0x0 contra o time do Motoclube. Um resultado que dificulta agora a situação do Sampaio para alcançar o líder do campeonato. O Sampaio vai ter que vencer as duas partidas e torcer para o Maranhão perder as duas. Só que o Sampaio também tem que ficar alerta para não perder essa segunda colocação. Então, precisa vencer o jogo contra o Chapadinha na próxima rodada para manter essa vantagem diante do Imperatriz. Com o resultado, o Sampaio pulou para 24 pontos na tabela de classificação atualizada do Campeonato Maranhense. O Tricolor agora vai ter pela frente na quarta-feira. O jogo é à tarde, hein, torcedor? O jogo vai ser 3h30 da tarde lá na cidade de Chapadinha. O time do Sampaio Corrêa encarando o Galo da Chapada. O jogo vai ter transmissão da TV do clube, da TV do Chapadinha lá com o William Fernandes e aí você faz aquele malabarismo tradicional. Você pega lá o áudio da TV Sampaio, você coloca na tua caixa amplificada e põe ela ou liga ela via Bluetooth na tua TV. Dá para fazer esse esquema assim, na tua caixinha. O que você vai fazer? Coloca lá na TV deles, diminui o volume, curte, sincroniza a transmissão com a TV Sampaio Pagbet para você ter emoção de torcedor para torcedor na quarta-feira. Você pode fazer isso que nós estaremos juntos com você. E se prepare que o jogo contra o Imperatriz vai ser no estádio municipal Nelzinho Santos, hein. Na terça-feira da semana que vem, jogo 19 horas, o Sampaio Corrêa vai voltar a jogar lá no gigante da Vila Passos. Um jogo que pode ser importantíssimo para a definição do segundo e do terceiro. E um detalhe, né, que a tabela trouxe para o campeonato. Provavelmente nós teremos três partidas seguidas entre Sampaio Corrêa e Imperatriz. Esse jogo que fecha a fase de classificação e as duas partidas às semifinais. Então, é uma rivalidade aí grande que existe. Times que decidiram o campeonato lá em 2015 e que podem decidir uma vaga na Copa do Brasil nessa semifinal do campeonato estadual. Importante demais o apoio do torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Você acompanhando imagens aí do primeiro tempo. O primeiro tempo foi complicado você analisar até pelas oportunidades que o Sampaio Corrêa acabou não conseguindo criar. O jogo bastante pegado ali no setor de meio de campo. O segundo tempo do Sampaio foi bem melhor do que esse primeiro. Passe aí do Thalisson na ponta esquerda pela tentativa de jogada do Adriano pela canhota. Ele faz o cruzamento na mão do Dejaí. Dejaí, goleiro do Motoclube. Mais um ataque do Sampaio Corrêa. Dessa vez o Thalisson faz o cruzamento e o Ferreira tentou bater de direita. A bola foi propícia para quem é canhoto. Se ele tem a esquerda boa, ele poderia ter finalizado. Pimentinha faz o cruzamento. A bola acaba indo direto de novo nas mãos do Dejaí. O Dejaí consegue se aproveitar do lance para fazer a boa defesa. Ataque agora do time do Motoclube na cobrança do escanteio. Desvio ali no primeiro pau. A bola passa. O Motoclube ameaçou uma reclamação de toque de mão que não aconteceu. A bola bate no peito do Thalisson. Contra-ataque que o Sampaio Corrêa vai chegando. Esse jogador aí é o Lucas Lopes que estreou. Estreante do Sampaio Corrêa, o Lucas Lopes, nessa partida. Ele acabou estreando, fazendo a sua primeira partida com a camisa do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Estreou bem. Gostei do desempenho. A tendência é melhorar. Ataque aí do Sampaio de novo. Bola do Adriano. O Adriano tentou a finta. Não passa pela defesa do time do Motoclube. Bola agora do Thalisson. De novo o Adriano. Ele faz o cruzamento na grande área. O Bruno Baio toca de cabeça, mas toca mal. A bola vai para fora. Só tiro de meta para a equipe do Motoclube. Outra boa jogada do Pimentinho. De novo o Bruno Baio. Dessa vez ele toca na bola, mas não toca forte. Ainda tenta chegar por lá o Adriano, mas não consegue tocar na bola, não. Melhor para a defesa do time do Motoclube. Mais Sampaio. Sampaio pressionou. Mas você observa que não conseguiu dar aquele chute forte para conseguir vencer a marcação e levar o Dejaí a trabalhar. Primeiro tempo foi assim. O Sampaio com maior domínio, maior posse de bola lá no ataque, mas sem conseguir levar perigo ao Dejaí. Como você está observando bem nesses lances que nós separamos para você. E Pimentinho sempre sendo a principal válvula de escape, principal jogador de ataque da equipe do Sampaio Correio Futebol Clube. Sofre essa falta aí para cartão amarelo, inclusive aplicado para o Pablo, lateral esquerdo do Motoclube. Na cobrança da falta, o Thalisson acaba batendo mal, chutando em cima da barreira. E no rebote ele acaba mandando para fora. A bola ainda desvia, vai pela linha de fundo, vem o escanteio. Outro ataque do Motoclube com o escanteio que vem do lado direito, cruzamento na grande área. Estava atento à defesa da equipe do Sampaio Correio para afastar e finalizar. Imagens agora do segundo tempo. E aí o Sampaio foi melhor. Na minha opinião, inclusive, merecia ter feito gol o time do Sampaio Correio. Teve essa chance clara, não tem impedimento. O Rafael Luiz poderia ter feito gol, bandeira não subiu a bandeira não, poderia ter marcado. Depois o Rafael Luiz de novo tem a chance, ia travado na hora do chute. Foram duas oportunidades que o Sampaio Correio teve em menos de 10 minutos do segundo tempo. Na sequência do jogo, o Tricolor continua no ataque. Mais uma finalização dessa vez longe da meta do goleiro da equipe do Motoclube. O técnico do Sampaio Correio, o Thiago Gomes, fez modificações na equipe do Sampaio. O Gazão entrou logo na virada do primeiro para o segundo tempo. Depois ele colocou o Cebolinha no ataque. A estreia do João Felipe, mais um estreante. E o Pimentinha seguiu tentando desequilibrar. Nesse momento aí, o Marcão que levou drible de todo jeito. Conseguiu vencer ali o Pimentinha na disputa. O Motocl chegou em contra-ataques porque o Sampaio estava em cima. Acabou, claro, dando espaço. Eles não conseguiram aproveitar, ainda bem. Felipe, quando teve necessidade, estava lá para fazer a defesa. O Thalisson faz essa boa jogada de novo agora com o Edrana. Cruzamento vem na grande área. A bola passa pelo Bruno Baio, que não consegue cabecear. O Pimentinha não aproveita também. Outro contra-ataque dos melhores momentos ainda do Super Clássico, que no segundo tempo foi mais movimentado. Felipe conseguiu crescer para cima do Paulo Rangel, evitando a finalização do centroavante do Mora. E aí o Motocl chega mais uma vez. O cruzamento vai vir lá do lado direito. A bola chega tranquila para a defesa do goleiro Felipe do Sampaio correr. Outro ataque do time de branco chegando pela ponta. E aí a travada providencial do Franklin, evitando a finalização. E o Pimentinha, que pecado de bola o goleiro saiu. E um detalhe, a bola ia para o gol. Quando ela quica, quando ela bate no gramado, ela acaba tomando um outro rumo. E caprichosamente vai para fora. Olha, o Pimentinha finalizou bem. O Borrinho artilheiro, seu danado, tirou a bola do gol. Poderia ter sido um golaço do Pimentinha para fazer o gol da vitória do Sampaio correr. Mais uma jogada agora pela esquerda. Esse já é o João Felipe, que entrou no segundo tempo. Fique atento ao João Felipe, que estava na Inter de Limeira jogando o Paulistão. Jogador que vai ser útil demais para o Sampaio correr nessa temporada. Jogada agora do Cebolinha, que já vinha... Aliás, o Eloy faz o passe lá na esquerda. Entrou bem no jogo, o Eloy. E aí o cruzamento vem, chegou um pouquinho atrasado o João Felipe. Pimentinha de novo. Chamando e mandando para dançar. Passa fácil pelos dois jogadores do time do Moto. Só que na sequência não consegue a finalização. O Cebolinha ainda tenta aproveitar, mas não consegue. Segundo tempo, você observando aí. As grandes chances foram do Sampaio correr. Faltou aquele capricho no último momento. Cebolinha está querendo marcar, está tentando. Essa aí ele mandou nas mãos do goleiro Dejaer. O Moto, como eu falei agora há pouco, chegou em alguns contra-ataques. Claro, o Sampaio correr foi para cima para decidir o jogo. Precisava da vitória. O Sampaio tentando muito com o Pimentinha. Jogando também lá do outro lado com o João Felipe. A bola do Eloy. Que bola do Eloy. Cruzamento do Lucas Lopes para a cabeçada do Cebolinha no meio do gol. E defesa do goleiro Dejaer. Maurício, teve a chance. Boa bola. Que oportunidade do Cebolinha. Ele tentou bater de direita. Se essa bola vai no primeiro chute que a perna boa do Cebolinha poderia ter levado mais perigo. Pois ele bateu de canhota e o goleiro defendeu. E aí o Pimentinha tentando entrar. Vai na cara do goleiro Dejaer. Consegue fazer a intervenção. De novo o Sampaio correr chegando pela ponta direita. Sempre com o Pimentinha levando muito perigo. O cruzamento do Pimentinha é interceptado pelo Iago Ramon. O zagueiro do Motoclube. Outro ataque do Sampaio correr agora pela esquerda. João Felipe vai tentando jogar essa bola para frente. E aí a defesa consegue interceptar tirando o perigo. Ataque do Sampaio correr de novo com o Pimentinha. Já no final do jogo o Pimentinha tentou surpreender o goleiro Dejaer. Acabou não conseguindo. E a bola foi pela linha de fundo. Então esses os lances do jogo. Sampaio correr, claro, deixou a desejar. Já poderia ter conseguido o placar até com facilidade. Acaba deixando escapar a possibilidade de vitória. Mas é um super clássico. Tem que ter também o respeito pelo time do outro lado. Sampaio apresentou já na semana passada quatro reforços. Dos reforços contratados já tivemos três à disposição do técnico Thiago Gomes. Com exceção do goleiro que chegou. Os outros três jogadores já, inclusive, estavam no banco de reservas. Entre eles o Itambé, zagueiro. Ficou como opção. Não estreou. Lucas Lopes já entrou como titular. E no segundo tempo tivemos a estreia do João Felipe. Assim foi o super clássico que terminou no 0x0. Final do jogo o Anderson Melo ouviu os jogadores. Ouviu também a condição técnica, né? Bater um papo com a galera. Trazer da repercussão do nosso lado. Após o empate sem gol. O Sampaio chegando a 24 pontos. A distância cai um pontinho. Fica a cinco pontos do líder do campeonato estadual. Fica difícil agora chegar lá. Mas tem que garantir essa segunda colocação para ter a vantagem contra o Imperatriz. Que provavelmente será o nosso adversário na semifinal. Confira aí. Um empate onde a gente poderia ter saído com a vitória desde o primeiro tempo. Queria que você avaliasse a partida de hoje. Mas um clássico a gente deixou de ganhar os três pontos, né? Não dá para a gente ficar se contentando com o empate. A gente veio para ganhar o jogo, mas sempre falta algo mais, né? Então é isso aí que acaba nos atrapalhando em alguns jogos. No jogo passado a gente fez um bom jogo, mas não conseguiu a vitória. Mas um jogo sem ganhar é mais pressão que a gente traz para cá por ser o maior do Estado. Então a gente tem que reavaliar algumas situações porque são pontos importantes que a gente deixa para trás. Agora é obrigação de ganhar do Chapadinha para não ter risco de perder a segunda colocação, né? Porque a primeira agora ficou impossível de buscar. Então é lamentar. Mas um jogo que a gente joga em casa, com o apoio do nosso torcedor, não conseguimos a vitória. Pimenta, é um clássico onde a gente conseguiu a maioria das ações para tentar chegar ao gol. Infelizmente a gente saiu com o empate. Queria que você avaliasse a partida de hoje e como é que o Sampaio Corrêa vai se comportar aí no decorrer do campeonato. Cara, a gente teve uma partida sólida. Uma partida que a gente conseguiu controlar bem. Conseguimos ali ter várias ações, perdemos vários gols, para falar a verdade, né? No último passo ali também, pecamos um pouquinho, eu mesmo peguei alguns passos ali. Mas a gente teve várias finalizações, controle do jogo. Moto que sequer chegou ali no nosso gol, uma bola de cruzamento ou outra, mas nenhuma oportunidade eles tiveram. A gente teve várias ali. Infelizmente não conseguiu botar a bola para dentro. Agora é descansar, trabalhar, que ainda tem mais competições aí pela frente. Super clássico é sempre muito tenso, né? É um jogo à parte, um jogo especial, onde os dois times sempre têm uma tensão muito maior. Mas o Sampaio Corrêa tomou conta do jogo. Foi muito superior, teve muitas oportunidades. Acho que hoje a gente pecou um pouco no acabamento final das jogadas, naquele último passe, naquele último cruzamento, na finalização. E acabou que o placar ficou 0 a 0. O sistema defensivo se comportou muito bem, conseguimos anular as ações do nosso adversário. E a gente sai com aquele gostinho amargo, né? O Moto comemorou bastante o empate, porque foi um empate para eles onde eles suportaram bem a nossa pressão, tiveram méritos defensivos também. E a nossa equipe hoje sai com aquele sentimento de não ter conseguido os três pontos que foi merecido pelo volume de jogo, né? Agora, infelizmente, pela nossa definição das jogadas, a gente não mereceu ganhar mesmo. Erramos muitos gols, muitos últimos passes e acabou que o resultado foi 0 a 0. Tiago, acho que a primeira colocação ficou um pouquinho distante agora, né? Mas existe uma importância muito grande, até com o confronto direto contra o Imperatriz, para essa segunda colocação, para mandar a volta em casa na semifinal, né? Exatamente. A gente sabe da importância que é a semifinal ser um jogo decidido aqui no nosso estádio. Eu falei isso na palestra, a gente sabe que fica muito difícil, né, na questão matemática de assumir a liderança da competição. Porém, a gente está muito focado em manter a segunda colocação, para buscar realmente a decisão para o nosso estádio. Acho que Sampaio Corrêa vem fazendo uma competição muito sólida. Nós tivemos aí, poderia dizer, um ou dois jogos que a gente oscilou um pouco mais e no resto das partidas vencemos, né? Tivemos ali, claro, a derrota do Mack, que foi uma derrota que o time realmente não fez uma boa apresentação. Hoje, como eu falei, o volume foi bom, faltou a definição um pouquinho melhor das jogadas, mas assim, a gente vai para fora de casa agora buscar os três pontos para continuar nessa segunda colocação. Tiago, duas estreias hoje, Lucas Lopes e o João Felipe. Sua visão em relação, Ana, essas duas peças. É, boa estreia dos dois jogadores. O Lucas, né, um lateral que, como a gente falou, tem uma capacidade de chegar no fundo muito boa e marca bem também. Ele é um lateral muito equilibrado. A gente viu no final da partida ele fazendo um belo cruzamento para o Cebola, onde o Cebola finalizou de cabeça. Teve muita vitória nos duelos defensivos. É um lateral de força, em posição física boa. Então, fez uma boa estreia. João também. João já chegou no segundo tempo, né, teve só dois treinos. Chegou no segundo tempo, colocou energia no lado, teve vitória pessoal, ganhou, cavou escanteio, chutou, o goleiro espalmou. Então, teve, nós tivemos boas estreias. Acho que esse é um trabalho muito bem feito pelo presidente, pelo nosso executivo Pedro, que fizeram boas contratações, que vão reforçar a nossa equipe para o resto do campeonato e da temporada. Aproveitar esse gancho, Tiago, e queria que você comentasse as contratações do Itambé e o Alain, que ainda não estrearam. E as inscrições vão até sexta-feira, da semana que vem, né, se você pretende, junto com a diretoria, trazer outros jogadores. Bom, é, o Itambé é um zagueiro canhoto, que vem para suprir a falta do Titi, que teve uma lesão, e o Betão também está com uma lesão que está difícil de recuperar. É um zagueiro que tem boa posição física, boa bola aérea. Jogou agora no São José, até de lateral esquerdo, então mostra a qualidade que ele tem para construir o jogo. Alain, apesar de ser um goleiro jovem, é muito experiente. É um goleiro que regula de idade com o Eduardo, mas ele é muito jogado, né, ele já fez alguma série D, já fez alguns estaduais. Então, é um goleiro que tem minutagem, vem para compor o nosso elenco, até porque goleiro é importante, sempre você ter três, quatro, cinco goleiros em nível bom de treinamento, porque isso faz falta na sessão de treinamento. Às vezes, você joga, por exemplo, hoje, o Felipe não pode treinar amanhã, depois da manhã, porque está em regenerativo. E aí, você ter goleiros para trabalhar é muito importante, né. E as contratações, Sampaio Correia está sempre no mercado, é aquilo que eu falei para vocês outro dia. A gente continua analisando o mercado, a gente sabe da importância que é reforçar a equipe, a Série C é uma competição muito difícil e ela é muito desgastante pelas logísticas. Só para você ter uma ideia, ano passado, no São José, a gente deu mais de duas voltas ao mundo em quilometragem, rodando, porque as conexões são ruins, você, às vezes, fica muito tempo no aeroporto e isso desgasta muitos jogadores. Então, não tem como fazer uma Série C boa se você não investir em elenco e logística. A possibilidade de um meia contratação para os próximos dias? Exatamente. A nossa possibilidade de buscar mais um jogador de meio campo, de buscar mais um atacante de lado ainda também existe. A gente sabe da necessidade que é, daqui a pouco, pensar em mais um zagueiro, porque o Betão ainda está com essa lesão, está difícil dele retornar. E a gente está, como eu falei, o presidente e o Pedro têm feito um excelente trabalho na questão de contratações, na questão de monitorar o mercado. E a gente sabe da importância que é estar sempre reforçando o elenco. Felipe. Tá, então, o técnico Thiago Gomes conversando, batendo papo com a imprensa esportiva após o jogo, também com o Anderson Mello. Parabéns ao Anderson, show de bola o trabalho, ouvindo os jogadores lá no campo de jogo. É o diferencial que você só tem aqui na TV Sampaio, ouvindo de pé todos os jogadores, material também do nosso pós-jogo. O técnico Thiago Gomes falando das estreias, dos estreantes, dois jogaram. Um entrou como titular, o Lucas Lopes, o outro entrou no segundo tempo, o João Felipe. Sampaio tem o Alain, que vem do Bahia de Feira, goleiro, mesmo jovem, com minutagem, como disse o técnico Thiago Gomes, que vem para somar com o Felipe, com o Eduardo, que estão aqui já na equipe do Sampaio Correia e o zagueiro. E também, o Sampaio está tendo problema dessas lesões dos zagueiros da equipe tricolor. O Fábio Aguiar está machucado, volta contra o Imperatriz, provavelmente. E o Betão, infelizmente, não está conseguindo se recuperar de uma lesão. O Sampaio pode anunciar, ou deve anunciar, pelo menos, mais um zagueiro. E vai trazer torcedor, jogadores para o setor de meio de campo e para peça ofensiva. O Sampaio Correia deve anunciar, pelo menos, mais seis contratações. Não sei se até a sexta-feira ainda, para o Campeonato de Estadual, onde termina a inscrição. O Sampaio está tentando, os campeonatos estão acabando. E o presidente, inclusive, está no Rio de Janeiro, está hoje no Rio de Janeiro, está tratando de assuntos importantes relacionados ao Sampaio Correia e atento ao mercado da bola, juntamente com o Pedro Soriano, que tem competência já reconhecida em nível nacional. Então, o Sampaio Correia vem trabalhando de forma séria, todos os dias, de domingo a domingo, para chegar forte nessa reta final de Campeonato Estadual, na Série C, que já começa agora, no mês de abril, e na terceira fase da Copa do Brasil. O Sampaio não vai apenas ser mero participante nessa terceira fase da Copa do Brasil, não. O Sampaio vai para buscar uma classificação para uma quarta fase da competição, e o torcedor pode esperar que nós teremos novidades e vamos acompanhando de perto o time tricolor, tá bom? Já já tem as repórteres, as repórteres que acompanharam o Sampaio. O sócio-torcedor repórter pelo jogo com as quatro meninas que arrebentaram. Já já vamos mostrar a reportagem e vamos falar do basquete também. Antes eu vou com 30 segundos da Pagbet. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Grande Bruno Formiga, o craque dos comentários. Aqui, me dá um palpite aí. Quem você acha que vai fazer o gol primeiro, hein? Eu ficarei de olho. Boa, boa, gostei, eu também acho. E a vitória? Eu? Sensacional isso daí, ó. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, é pago. Pagbet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Apareça sempre, muito bons seus palpites. E a bola rola lá em Chapadinha. A bola vai rolar para Sampaio correr em Galo da Chapada às 13h30 da tarde. E às 7h30 da noite, o Sampaio Basquete volta à quadra contra o São José. O jogo vai ser aqui em São Luís. E dessa vez, o jogo vai ser no Ginásio Castelinho. Então, vitória do Sampaio Basquete aí pelo placar de 68 a 59. A Sassar foi a MVP da partida com 20 pontos e 6 rebotes, sendo peça fundamental nessa vitória do Sampaio, que volta à quadra no Ginásio Costa Rodrigues. Não vai ser no Castelinho o próximo jogo. Esse jogo foi no Castelinho. O próximo vai ser no Ginásio Costa Rodrigues, às 7h30 da noite. E você é convidado para estar lá, incentivando as meninas. Então, dose dupla de Sampaio na quarta. 2h30 pré-jogo para Sampaio Corrêa e Chapadinha. O pré-jogo com informações exclusivas. Às 3h30 a bola rola. E à noite vai ter o Sampaio Basquete jogando contra o São José no Ginásio Costa Rodrigues, que provavelmente vai estar lotado, hein? Aguardamos você. Rápido intervalo e na sequência, reportagem especial aqui na tela do Sampaio em Foco. Só se o torcedor reporta por um jogo. Quadro que será permanente aqui da TV Sampaio. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto! O senhor é o miserável! Você é fã ou é hater? Aquele palpite de ontem deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Passa o meu jogo com aquele palpite! Eu pego uma melancia pro senhor quando eu vir lá do interior. Bem dozinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou? É pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Hum, acho que vai faltar melancia. E hoje é dia do aniversário da Bolívia Querida. 101 anos. Vai ter jogo. E vai ter jogo entre os sócios, torcedores do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Um jogo bem legal. E você é nosso convidado, hein? 101 anos de muitas conquistas da nossa Bolívia Querida. Esse dia 25 de março, o Sampaio Corrêa celebrando mais um aniversário. Inclusive, alguns jogadores se movimentaram nas redes sociais. O Wellington Rato, que está no São Paulo. O Gabriel Batista, que está jogando no futebol de Portugal. Tivemos o Fernando Sobral já se manifestando também. Jogadores importantes da Bolívia Querida. Sem falar dos outros aí que têm manifestado seu amor. Alguns clubes do Maranhão. Pinheira Atlético Clube, na sua página principal. Parabenizando o Sampaio Corrêa pelo aniversário. Muito legal, hein? E claro, os torcedores do Sampaio Corrêa parabenizando a equipe. Hoje o jogo comemorativo pelos 101 anos da Bolívia Querida. Partida entre os sócios, torcedores. Dia 25. Hoje é aniversário do Sampaio Corrêa. E o teu encontro é lá na Arena T9, próximo à Lagoa. Próximo à Loja Oficial do Sampaio Corrêa. É próximo da Loja Oficial do Sampaio Corrêa. No Coafuma, torcedor. É lá no Coafuma, é bem pertinho. Ação promocional com entrega, inclusive, de medalha para você. Então, seja sócio do Universo Tricolor. Participe desse grande evento. Se você não for jogar, vai lá. Encontre com o Felipe. Está confirmada a presença do Cortez. E dois dos maiores ídolos da história do Sampaio Corrêa. Pimentinha. O Anderson Pimenta e o Pimentinha. E o Eloy, que tem quase 500 jogos com o manto sagrado do mais querido do Maranhão. Imperdível, hein? Imperdível. Agora, uma novidade para você. Todo jogo aqui em São Luís, nós teremos o sócio torcedor repórter por um jogo. E dessa vez foram quatro repórteres por um jogo para você. Quatro meninas. A Ana Paula, ela participou com a gente. A Tati, a Juliana e a Maria Clara. O Anderson Mello acompanhou de perto. O que será que essas meninas aprontaram, hein? Acho que ficou bem legal o material. Quer ver comigo? Eu ainda não vi. Vou ver agora junto com você, ao vivo, aqui no Sampaio em Foco. Confira aí. Tricolor, olha só. Estamos estreando um quadro novo aqui na TV Sampaio. O quadro é Seja Sócio Torcedor Repórter por um Jogo. Isso mesmo. Você vai estar mostrando os bastidores da nossa torcida, do nosso grande universo Tricolor. Não é não, gênios? E pequenas meninas foram lá, sio. A Maria Clara e a Ana Paula, sio. As pequenas foram lá, faziam uma entrevista, tá rendo? Eu cheguei de Pinheira agora, já vou assistir, tá rendo? Hum, hum. E tu, neblida? E pequeno, não pode esquecer de Tati e Juliana. As pequenas também fizeram aí uma entrevista, tá rendo? E elas foram lá falar, mostrar os bastidores do tanque feminino, pra ver como é que é a torcida das meninas, tá rendo? Pequeno, hum, hum. Pequeno, não sai daí da tela. E lembrando, Pai de Beto, acertou? Tá parado. Qual é a sensação de estar em mais um clássico aqui em São Luís? Isso aqui é maravilhoso. É uma tradição nossa do futebol. Maranhense é um super clássico. E não tem coisa melhor. Pessoal, qual é a sensação de estar em um clássico, mais um clássico do Sampaio? É indescritível, né? Uma vez que o Sampaio, assim que eu cheguei aqui, eu sou maranhense. E aí comecei a me apaixonar por ele, pela torcida gigante, na Série B. Eu acho que 2011, quando tinha o time Márcio Diogo e tal. E na época, se eu me recordo, o Sampaio era o maior público da Série B. Então aquela paixão ali desfestou em mim, né? Aquela chama se devia naquele momento. E aliado a isso, meus amigos também, que são militares e não são daqui, que são do Piauí, se apaixonaram pelo Sampaio. A ponto de comprar bandeiras e a delícia do Sampaio. Aí formamos uma família. Qual que é a sensação de estar num clássico, ainda mais sabendo que a gente é pai do time, eu não posso pronunciar o nome, mas qual que é a sensação? É porque a sensação que essa torcida, ele tem inveja de Sampaio. Vamos aqui com mais uma família. Qual é o teu nome? William. E o teu? Jennifer. Qual é o teu nome, Briceia? Maria Alice. Maria Alice, aqui no Castelão. É o primeiro clássico de vocês, que são família? Clássico não. Não? A gente tava feito quando ela era bepinha. É? É a tua primeira vez no Castelão? Não. Não quer falar. Também não, né? Me fala aí qual foi o clássico mais inesquecível que tu, assim, lembrou Sampaio Motto, lembrou desse clássico. Acho que o mais inesquecível foi o primeiro que eu consegui trazer ela. Foi antes da pandemia, foi depois da pandemia, né? Foi o primeiro clássico que eu trouxe ela e foi bem inesquecível por causa disso. Pedro, qual que é a sensação de estar em mais um clássico aqui no estado? É uma sensação maravilhosa, né? Prestigial Sampaio Correia. Direto do intervalo de jogo. E aí, Gabriel, tá confiante pro jogo de hoje? Confiante, confiante na expectativa aí de Sampaio de alcançar essa vitória. Vem sempre no jogo? Sempre, sempre. Tô aqui. Minha família toda é boliviana. Então já veio de berço, amor, pelo Sampaio? Já veio de berço. Já estamos aqui dentro do setor 3. E aí, meu amor? É a primeira vez que tu tá vindo num clássico? Não, já faz bem tempo que eu vim aqui, desde pequenininha. Eu adorei o teu look. Tá linda, linda, linda. Obrigada, tá? Nós estamos aqui com os melhores guardas da torcida, mas conhecidos como Magno, ou pelas meninas como Tio Magno. E aí, qual a importância do movimento feminino da torcida? Claro, o movimento feminino da torcida sempre foi importante, né? A gente sempre precisou muito da ajuda. Posso falar a verdade? O Tio Feminino sempre movimentou a torcida em termos de projeto, em termos de organização, em termos de... até na vibe mesmo. Às vezes a torcida da parada, elas mesmo puxam as músicas delas, a gente acompanha. Então, é muito importante ter a mulherada na torcida. E a expectativa pro clássico? 3 a 0. 2 gols lá já. Não tem menos de 10 minutos. Já, já, pai. Pra ti, qual é o palpite do jogo de hoje? O jogo de hoje vai ser 2 a 0 pra gente. 2 a 0, Sampaio. Quais são as duas expectativas pro jogo? A expectativa é um jogo bom, né? A gente vê melhor que eles. E classificação garantida em cima deles. Vamos lá, pra cima. É isso. Obrigada. A gente tá aqui com uma das nossas lideranças femininas da torcida. Ela que, além de líder de um dos nossos tanques, também é diretora de material. E aí, como é pra ti um clássico, como é pra cuidar de toda a gente. Temos material pra trazer pra cá, pra vender. É correria, viu? E só nós, mulheres, aguentamos. Porque os homens não dão conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não. E pra ti, a insônia predomina, hein? Nem dormo direito. Fui dormir 4 horas da manhã e uma hora já tava pronta pra vir pra cá, já. Que é sempre assim. Clássico é clássico. Com a bolsa toda arrumada, cheia de material. E maquiada. Pratico a importância de estar nesse espaço, que pra gente ainda é muito difícil. Então, pratico a sensação de estar num espaço de liderança dentro de uma torcida organizada. É difícil? Não vou mentir, não. É um pouco difícil, mas é uma sensação pra quem respeita, né? Que tem os que respeitam e tem os que não respeitam também. Às vezes fingem que respeitam, mas a gente vai criando o nosso espaço entre eles. Então, a gente agradece a nossa Narayane, ela que faz um trabalho também muito massa aqui na frente da torcida. A tal da general. Vamos gravar os batidores do jogo hoje entre Sampaio Torreia e Motoclube. E aí, eu tô aqui com a Nathiele, vou entrevistar ela agora. Nathiele, pra você, qual é a importância do movimento feminino na arquibancada? O movimento feminino na arquibancada é importante, né? Pra gente quebrar um tabu que hoje tem dentro da arquibancada. E mostrar que o lugar de mulher, onde ela quiser, independente de qualquer lugar possível. Então, é isso. A gente tá aqui todos os dias em que o Sampaio está jogando. Mostrando o quanto é importante a mulher estar dentro dos jogos. Mostrando a sua força, a sua garra pra quebrar o tabu do machismo. E estaremos sempre presentes aqui pra apoiar o nosso Sampaio Correia. A Tubarões do Tanque Feminino era um movimento que sempre esteve conosco, desde o início da nossa torcida, ou seja, lá no ano 2000. E quando ele se fortaleceu, no ano 2006, foi um movimento que veio agregar, veio somar junto com a nossa torcida. Então, até hoje, o movimento feminino vem se destacando ao longo desses anos. E certamente é um grupo movimento que só vem pra somar. Só vem pra somar pra torcida. De detalhe, a mulher, o local de mulher, tá onde ela quiser. Boneta, pra ti, qual vai ser a tua expectativa nesse segundo tempo do jogo? A gente combinou o primeiro tempo, né? Tivemos muita possibilidade de gol. Se eles fecham agora, qual é que é o gol? E aí, Sonia, pré-clássico? Acontece, né? Dorme ou não dorme? Não dorme, não dorme. A gente é focado 100% no superclássico. Nós temos um planejamento a semana toda. E o dia que se antecede ao superclássico, aí, que o clima vai ficando mais gostoso. E a gente vai chegando àquela emoção. A gente agradece nosso presidente, que tá fazendo um belo trabalho da nossa torcida. E é isso. Obrigada. E a gente quer convocar os torcedores do Sampaio Corrêa, que não estão vindo pro estádio, pra vir apoiar o clube. Tá chegando o Campeonato Brasileiro da Série C e a gente precisa. E você que não é sócio, se associa ao clube. O clube precisa do incentivo de vocês. Vamos juntos, não é na guerra, vamos votar para a Série B. É isso. Show de bola. Parabéns. As meninas arrebentaram. O torcedor entrou na onda, entrou na festa. Faltou só vitória, faltou só vitória, mas o campeonato ainda tem muita coisa pra acontecer. E o Sampaio Corrêa vai buscar esse título de campeão maranhense, pra não ter essa história de pré-Copa do Nordeste ano que vem, pra colocar mais um troféu na sua galeria. Vai buscar, sim, essa classificação na Copa do Brasil. E, claro, tá batendo na porta aí a Série C do Campeonato Brasileiro, hein? A semana vai ser de novidades. Fiquem tranquilos, torcedores do Sampaio Corrêa Futebol Clube. O presidente, eu repito, tá no Rio de Janeiro. E, de lá, quando retornar pra cá, ou talvez até antes, nós já vamos estar autorizados a trazer as novidades do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que anunciou na semana passada os primeiros quatro reforços, né? Que já, inclusive, ficaram à disposição pro Campeonato Estadual. O Alain Goleiro ainda não jogou e também já foi no banco de reservas. O João Felipe entrou no segundo tempo. O Lucas Lopes estreou na lateral direita da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Que, repito, essa semana vai trazer mais reforços até sexta-feira pra que possam jogar o Campeonato Maranhense. O Sampaio tem dois jogos ainda por fazer nessa primeira fase. Na quarta-feira vai a Chapadinha. Hoje, inclusive, o último treinamento em São Luís antes da viagem lá pra região do Baixo Parnaíba. E, na terça-feira da semana que vem, jogo no Estádio Municipal Nilzinho Santos contra o Imperatriz. Nesse que pode ser o primeiro de três duelos seguidos em casa contra... Em casa, que eu digo, no Estado do Maranhão contra o time do Imperatriz, né? Um jogo na região Tocantins, dois aqui em São Luís do Maranhão. Vamos aguardar pra ver. Nos outros jogos do Campeonato Maranhense de Futebol, o Pinheiro tava vencendo o Cordinho por 2x1 até 43 do segundo tempo. O Cordinho fez um gol. Um gol que não evitou o rebaixamento do Cordinho. O Cordinho já tá rebaixado pra Série B do Campeonato Estadual. Mas elimina o Pinheiro Atlético Clube do Campeonato. O Pinheiro escapa do rebaixamento. Pelo menos deve escapar. O Chapadinha teria que vencer os dois jogos pro Pinheiro cair. Mas não tem mais possibilidade de classificação. A última vaga, já temos o Maranhão, o Sampaio e o Imperatriz classificados. A última vaga vai ser disputada pelo adversário do Sampaio Corrêa no sábado, que empatou com o Tricolor em 0x0. E o Tuntum, que hoje é o quarto colocado. O Tuntum venceu o Chapadinha fora de casa, aliás, em casa, pelo placar de 5x4. Um jogo muito movimentado lá na cidade de Tuntum. E o time do Tuntum conseguiu essa vitória por 5x4. Resultado que coloca, no momento, o time da cidade de Tuntum na quarta colocação. Hoje, se terminasse agora, teremos na próxima fase Maranhão e Tuntum, Sampaio Corrêa e Imperatriz, com a vantagem de decidir em casa do Maranhão e do Sampaio. Só que ainda teremos duas rodadas para a definição dessa quarta vaga. Vamos aguardar para ver quem vai se classificar, se vai ser o Tuntum ou o adversário do Sampaio Corrêa no jogo de sábado. Tá certo? Para você, um grande abraço. Aproveite bem o seu dia. Daqui a pouco, um encontro marcado com os sócios torcedores do Sampaio Corrêa, lá na Arena T9, ao lado da loja do sócio Universo Tricolor, para que a gente possa estar juntos nesse dia maravilhoso, celebrando o aniversário do mais querido do Maranhão. Parabéns, Sampaio Corrêa, hein? Você encontra nesse horário aí, às 8 da noite, na Arena T9, bem pertinho da sede do clube. É só você colocar no GPS aí a Arena T9 que você vai encontrar e nós estaremos juntos com o Felipe, com o Cortez, com o Pimentinho, com o Eloy e, principalmente, com o nosso grande Universo Tricolor. Parabéns ao grande Eric Joada pela produção. O programa hoje é espetacular. Valeu, Anderson Melo, que está aqui desde cedo editando a reportagem. Muito bacana esse novo quadro aqui do Sampaio Corrêa, que tem como edição de imagens também, diretor de imagens do nosso programa e editor, o Edson Reis, a produção do Flávio Moura, a direção da TV Sampaio é, do Mauro Privado e a nossa diretora de marketing, a Sara Castelli. Em nome de todos da TV Sampaio, agradeço pela audiência e parabenizo, mais uma vez, o maior do Maranhão. Valeu, vambora Sampaio. Até quarta, hein, com mais um Sampaio Fora. Maranhão. Maranhão.